MÚSICA MÚSICA O tempo todo, do lado errado Correio de eu do seu lado Não importa o que passa o lado O dedo é o teu Hoje vai ser diferente Viva de suas armadilhas, demais Te parece ser mais tirônico Vamos falar sem você Sem suas piadas, sigo em frente Agora é bom ouvir o que diz Eu sou vencedor, eu sou vencedor Só fez em suas armadilhas, demais